Oi pessoal, eu sou Belinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, eu te convido a se inscrever. Peço também que você deixe seu like pra estar me ajudando e fortalecendo o meu canal. No vídeo de hoje eu venho falar o que eu achei desse sabonete aqui, ó. Essências do Brasil, da Lux. A essência que eu escolhi foi flor de cajueiro, como eu gosto muito de caju, né? Fui logo de cara nesse daqui. Com certeza é uma fragrância muito única, né? Sem contar que, ó, ele tem uma embalagem tão bonita assim, que já remete mesmo assim, né? A natureza, a... sei lá, a Amazônia, né? Algo muito único. Sim, ele também é um sabonete que promete ser antioxidante, tá? Aqui a palavrinha antioxidante. E tem 300ml, tá? Um tamanho muito bom, né? Pra um sabonete líquido. A embalagem é muito boa, ó. Esse tipo de embalagem aqui, ó, eu particularmente gosto bastante. Eu paguei nele R$13,00 e pouco. Agora eu vou molhar o meu braço e vou aplicar um pouquinho aqui junto com vocês, pra gente ver se faz espuma, tá? Vou aplicar aqui um pouquinho junto com vocês. Ele é assim, ó, bem cremosinho. Ó, coloquei um pouquinho a quantidade. Só pra gente testar mesmo, né? Pra vocês verem. Quer dizer, eu já usei, né? Ó, ela espuma bem. Ó o cheiro, nossa. É muito cheiroso. É um cheiro muito diferente. E o melhor, gente, ele fixa na pele, tá? Eu tomei banho à noite e esperei um bom tempo, assim. Acho que umas coisas de duas, três horas. E cheirei meu braço. E tava com o cheirinho ainda dele, parecendo que era como se fosse um hidratante suave ali. É muito bom o cheiro. Bem diferente. Então, gente, se você ver esse sabonete no supermercado, tá? Vale a pena testar. Ele é muito cheiroso. Se você gosta do sabonete líquido, né? E tem um preço razoável, né? Um preço acessível, né? Vem 300ml. É uma quantidade que vai render bastante. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, objetivo. Espero, peço que vocês deixem o like pra tá me ajudando, tá? E que se inscreva aqui também no canal, tá? Fica aqui comigo. Sempre tô trazendo vídeos assim como esse, simples, mas objetivos. Tá certo? Um forte abraço.